E aí, seus loucos, o que tu tá hoje, hein? Corra pro vídeo da reação Indie Space in the House E vamos fazer reação de, sei que você vai embora, não sei O título já me deu o quê? Já me deu um aperto Será que vai ser de chorar? Vamos descobrir juntos E play! Quase qualquer outra coisa, caminhada de canetas De sempre Eu não quero mais ficar sozinho Não dá Quando você apareceu pra mim Eu já sabia que teria um fim Me lembro de tudo que você falou Tanto de mensagem quanto na minha frente Mesmo eu sentindo algo que era bom Sabia que o final era indiferente Você foi embora e eu sei Eu já me acostumei Você foi embora e eu sei Eu já me acostumei Sei que as coisas talvez vão melhorar Mas se não melhorar Eu devo continuar Todo mundo ao meu redor Acha que está tudo bem Mas se tivesse bem Eu não escreveria Versos tristes pra me confortar Chá pela manhã pra me acalmar Madrugada passada Foi difícil segurar A bala mais pesada Travesseiros com marcas salgadas Playlist indie Tocando as mais triste Eu sei você faz falta Eu sei você faz falta Ninguém disse que seria fácil Ultimamente eu ando tão pra baixo Buscando algo pra me agarrar Me sinto tão perdido Cada vez a me afundar Solidão bate e eu rebato Com um copo de bebida Desculpe, eu sou fraco Não tô mais conseguindo aguentar Pra mim não dá Já deu Solidão bate e eu rebato Eu ando tão perdido Me diz como eu me acho Não consigo enxergar Pode me dizer Onde eu errei Ai, gente Caracoles Videoclipes da NSP São muito bonitos de assistir São primeiros São muito bem feitos É um trabalho muito lindo Que eles fazem Eu trabalhei junto com eles Eles fizeram o videoclipe De Invisível Verdade E cara Eu pude ver de perto A maneira que Que os trabalhos deles Começam Tipo assim Desde o início mesmo Sabe Desde tipo assim Desenhar Cada personagem Como foi Que a gente fez com o meu Foi um processo muito lindo De fazer parte Sabe Tipo assim De criar um roteiro De criar uma história De sentar e Vamos conversar sobre O que essa música quer passar Vamos criar um roteiro Vamos desenhar os personagens Literalmente desenhar Então tipo assim É um trabalho muito lindo Que eles fazem E se você parar Para dar uma olhada Nos videoclipes No canal da NSP Você vai entender O que eu estou te falando Sabe É algo muito bonito São animações Num nível muito Muito alto Assim de produção Sabe Lindo Impecável E esse daqui Não fica atrás De nada disso Sabe É muito legal De assistir velho Embora a música Seja uma música Claramente triste Uma mensagem triste Não é uma música De uhru Estamos felizes Mas tem várias partes Que eu falo Nossa que legal Eu não estou nem falando Da letra A letra é triste Eu estou falando De como eles colocaram Aquilo ali no videoclipe Por exemplo Tem uma parte Que ele fala Estou me sentindo Afundar E aí eles colocaram Uma imagem Como se fosse Tipo assim O fundo do mar E as letras afundando Olha que coisa legal Tipo é um detalhe Mas olha que legal Sabe E isso vai de encontro Em várias outras vezes Aquela parte Que ele fala Ouvindo playlists Só as mais tristes Aí eles vão construindo Com as paradas originais Tipo aquilo ali Ficou muito legal Aquele take Que parece que é Uma folha de papel Amassada Aquilo é algo Que eu acho Muito bonito também Mas tem várias imagens Sabe Isso é só pra dar Um exemplo De como eles são Cuidadosos Em cada etapa Do processo Um videoclipe Muito bonito Passa muito A sensação Da música É uma música Muito triste A letra é muito triste Dá até um aperto A produção musical É bem devagar É bem lenta É uma vibe Assim pra você Entrar e tipo Dar aquela viajada Nela E a letra Eu acho que todo mundo Já se sentiu assim Meio Sei lá Meio perdido Meio Meio não Total perdido Quando você Você acha que Caraca Não tem mais pão de Tem dias que a gente Tá assim Sabe Mas saiba que são São dias Assim como tem dias Que a gente tá Muito muito Nesse buraco E a gente acha Que não tem saída Mas tem saída Assim tá Tem dias também Que a gente tá maravilhoso Então É só um dia ruim Não é uma vida ruim É só um dia ruim Ou dois dias ruins Enfim Tudo são fases As vozes dos meninos São maravilhosas Lindíssimas Lindíssimas Nossa Aquela nota Que ele afina bem Ali no começo Que doçura Nas vozes Muito muito maravilhoso O link vai estar aí Na descrição Não esquece de conferir Entra no canal Da NSpace Se inscreve lá E confere os outros videoclipes Se você assim como eu Amo animações Você vai pirar Nos videoclipes deles E as músicas São lindas Todos são muito talentosos As músicas Têm umas mensagens Muito lindas São muito diferentes Muito únicas Um trabalho muito original Que eles fazem Desde tudo Produção musical Videoclipe Letra Estilo Tudo É tudo muito original Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgroTourCindeladeIndie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau